Olavo Bilac Via Láctea II Tudo ouvirás, pois que, bondose pura, Me ouves agora com melhor ouvido Toda ansiedade, todo mal sofrido Em silêncio na antiga desventura Hoje, quero em teus braços acolhido E ver a estrada pavorosa e escura Onde, ladeando o abismo da loucura Andei de pesadelos perseguido Olha, torce-se toda Na infinita volta dos sete círculos do inferno E nota aquele vulto As mãos eleva Tropeça, cai, soluça Arqueja, grita Buscando um coração que foge e eterno Ouvindo o perto palpitar na treva Amém 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 Legenda Adriana Zanotto